E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Um portão do cemitério municipal de TAPES foi furtado na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações, não existem suspeitos do furto. O portão tem cerca de 2 metros cada folha de ferro pintada na cor branca. A ocorrência foi registrada na delegacia de TAPES que investiga o caso. Esse não foi o primeiro portão furtado. Recentemente, uma outra residência teve o portão furtado. Horas depois, o portão foi devolvido ao proprietário. A polícia alerta também para a compra de produtos oriundos de furto, que qualifica receptação.